Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e de conversas Eu que já amei e sei amar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas